Música Nossa casa é uma casa grande, a encosta de um estirão Um cercado pra pátria descer e ao ar de lindeirão No quintal de um forno de leia, um poário que as aves cantava Um poberto na quadra alcançava, e as caia se clava e usava De manhã eu via no bairro, com as tia de que eu pegava Devolhava e jogava de chão, num instante a caminhão Música Nosso caro de boi conservado Música 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 Música